No vídeo de hoje, eu e os meus amigos estamos com fome, então nós iremos comer as letras do alfabet lore para poder evoluir no Minecraft. E aí sim, nós vamos descobrir quais são essas habilidades e saber qual é a letra mais poderosa. Hum, mas que fominha eu estou hoje, hein Tchim Tchim? Nem me fala, Speed, eu estou com uma fome que, meu Deus, eu comeria até essa terra. É, peraí, você ia comer a terra? Não, eu estava brincando, né, que nojo. É, então eu acho que a galera aí de casa também está com fome, pois vocês sabem o que eu e o meu amigo Tchim iremos fazer hoje. Hoje, galera, nós iremos comer todas as letras do alfabet lore para evoluir no mundo do Minecraft. E aí sim, nós vamos descobrir qual é a letra mais poderosa que tem. Então, antes de tudo, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, para vocês não se esquecerem de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like. Porque isso me ajuda demais, galera, vocês não fazem noção, ok? Então, seguinte, Tchim, nesse baú aqui, nós temos... Ah, para que você pegou maçã? Ah, é só para prevenir, né? Prevenir que eu posso comer ela... Meu filho, você não vai precisar, por causa que nós vamos matar a nossa fome aqui, ó, com a letra A. Pega ela aí, ó. Tá bom, deixa eu pegar ela aqui, cadê? Isso aí, agora sim, galera, vamos matar a nossa fome com a letra A e vamos ver quais são as habilidades dela, ok? Ok. Então, pode colocar ela, Tchim. Tá bom, vou colocar. Um, dois, três e coloquei. Ó, lá está a letra A. Ih! Ai! Ela está me atacando. Meu Deus, não colocou a minha. Calma aí, cara, calma aí. Nossa! Ai, caraca! Ai, cara, a letra A, ela é bem... Parece bem assim, né? Olha só a letra A. Olha só a letra A. Ela fala tipo assim. Pior que é, por causa que ele não mexe os nítulos, olha só. O quê? Uh! Ih! Speed? Tchim, tchim! Ah! Você conseguiu? Eu cuspi! Ai, pega, pega, pega! Calma, 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 calma. Eu acabei cuspindo sem querer, velho. Ó, toma cuidado. Senão você vai perder o seu poder. Isso aí, toma cuidado para não cuspir os monstros. Aí! Foi! Aí, boa, boa, você se transformou. É, eu e vocês se transformamos na letra A, cara. E olha só que maneirinho. Ô, mas só que uma coisa que eu já percebi, hein? Ela tem pouca vida, olha lá. Ih, é mesmo aí, ela tem muita pouca vida. É, deixa eu ver a habilidade dela. Ui! Ai, o que é isso, cara? Cuidado comigo. Meu amigo! Ah, então eu vou jogar em você também. Uou! Toma cuidado com o baú, hein? Ai! Ih, é verdade. Tá, deixa eu apagar o fogo. Ai, aqui. Beleza. Nossa, galera, que maneiro. Olha só. Olha o buracão que tem aqui. É, meu, abriu literalmente o buracão. Galera, olha só a habilidade da letra A, cara. Olha só. Uuuu! Eita. Ó, ó, eu vou jogar em você, eu vou jogar em você, ó. É melhor você desviar, hein? Ô, ô, calma aí, era o que jogar? Aí, tá bom. Ah, é? Então vamos ver. Ah! Ai, eu vou dar o fora daqui. Ah! Meu amigo. Ai, peraí que eu acho que fez uma baguncinha aqui na vila, hein? Cara. Meu, galera. Até então, a letra A, ela parecia ser uma das, assim, uma das mais fracas. Eu não sei como que vai ser o nível de vida das outras letras, mas a letra A até agora, ela tem muita pouca vida, não é? Ela tem muita, mas muita pouca vida mesmo. Então é o seguinte. Pouquinho, pouquinho. Então é o seguinte, Chitinho. Agora nós iremos pular, galera, para a próxima letra. E enquanto isso, eu quero que vocês mandem aí nos comentários. Qual é a primeira letra do seu nome? Manda aí que eu vou sair dando coraçãozinho pra vocês, ok? E agora é o seguinte, Chitinho. Nós estamos aqui com a letra P. Vamos ver se a letra P vai ser mais poderosa do que a letra A, ok? Tá bom. Pode colocar? Pode colocar! Tá bom, colocando! Ai, ela é muito rápida! Meu Deus! Ai, cara! Caraca! Meu amigo! Ela é rápida aqui só, hein? E ela anda pulando ainda por cima. Calma aí, calma aí. Tá bom, tá bom. Pronto, pronto. Ó, se você começa a morder elas, elas começam a ficar lenta, lenta e lenta. Sim, sim. Eu acho que isso pode ser uma estratégia boa. Quer saber? Eu vou tacar um pouquinho de fogo nela. E agora que eu ataquei fogo, eu vou terminar de demorar. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Já me transformei. Ok? Uou! Boa! E aí, você conseguiu? Ó, eu acho que... Consegui. Aí, conseguiu. Boa, boa. Aparentemente, ela tem o mesmo status de vida que nós, Titi, e nós normal, sabe? Uhum. A letra P. Agora vamos ver a habilidade dela. Meu amigo! Ai, que isso! Ela tem o bafo do dragão! Olha só! E é da cor dela. Ai, eu não consigo subir no baú. É mesmo, né? É da cor dela, galera. Olha só. É literalmente... Ai, 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 ai. Acho que é uma piada pra ser tipo P de purple e é roxo, sabe? Fica legal. É mesmo, hein? Ai, ai. Mas, cara, aparentemente, a letra P parece ser mais poderosa do que a letra A, não é não? É, eu também achei. Eu acho que ela é bem mais forte. Ih, deixa eu ver. Calma aí. Fica paradinho. Vai, 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 vai. Ah! Ah, eu errei. Eu só acho que você acabou errando. Ah, é muito difícil. Ih, é. Ai, ih. O quê? Você me envenenou. É sério? Me bate aí pra ver. Sério? Olha aqui. Vem cá. Ai, eu errei. Nossa! Meu Deus! Quando bate com a letra P, galera, a letra P acaba envenenando você, cara. Ele é bem forte. Oh. Ela parece... Será que a gente vai conseguir devorar, tipo, os outros? Porque eu tô até com um pouco de medo. Cara, se a letra A, na verdade, se a letra P já era uma letra muito rápida, galera, agora imagina a letra X, que é um ninja. Ela é literalmente parecendo um ninja, não é? Ah, Speed, eu acho que eu não quero mais participar disso, não. Ele vai ser muito rápido, cara. Não, relaxa, cara. Olha, tudo que nós precisamos fazer é morder ele antes de ele nos atacar, ok? Ai, tá bom. Eu vou tentar, cara. Então, vamos colocar? Vamos lá. Pode colocar aí, que eu vou colocar o meu. Um, três, dois, um e vai! Colocado! Olha a letra X, ó. Ela tá preparada aqui. Meu Deus! Meu amigo! O que é isso? Ah, eu não consigo pegar ela. Caraca! Muito rápida! A letra X é muito rápida! Ai! Bapho do dragão! Ah! Vou ludibriar ela. Uh! E agora? Meu Deus do céu. Cara, assim, vai ser impossível de morder a letra A. A letra X, ô, Tidim. Tá, eu vou tentar subir. Cara, você reparou que ela fica meio que correndo em volta da gente muito rápido. Sim, sim, sim. Eu não consigo comer ela. Eu não consigo nem parar pra morder, cara. Já sei, Tidim. Nós temos que tentar subir em um local. Eu vou subir aqui, aqui, na escada. Aqui, beleza. Tá tranquilo. Ui! Ela conseguiu subir. Tá bom. Ó, eu tô aqui na escada. Eu vou subir também. Uou! Olha só! Ah! Eu peguei um macete aonde nós vamos conseguir engolir a letra X, galera. Uou! Me transformei. Ih, já sei, já sei, já sei. Cadê ela? Ah, hã? Ah, ela tá vindo pra cá. Eu vou jogar ela na água. Cara, e a letra X é muito rápida, cara. Cadê? Deixa eu te ajudar. Ainda assim é rápida. Como assim? Meu amigo. Aí, ó. Ah, na água é mais tranquilo. É, bem mais tranquilo. É, mais ou menos, né? Por causa que ele tá pulando de um lado pro outro. Aí, ó. Agora vai. Vai, 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 vai. Vai, Tidim. Ai, cara. Que saco. É muito difícil. Eu sei que você consegue. Vai, 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 vai. Vai, me ajuda, me ajuda. Ah, eu não posso te ajudar, senão você não vai conseguir engolir ele. Agora, agora eu acho que você consegue, hein? Agora eu acho que ele tá bem difícil de te atacar. Calma, falta pouco, falta pouco. Vai, 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 vai. Boa! Boa, boa, boa. Uou. Ué, eu não consigo me transformar. É que você tá na água, certeza. Mas, cara, galera, olha só a letra X como é. E ela é rápida, hein? Ó. É rápida. Ih, olha, eu consigo escalar. Ih, é mesmo. Os índias conseguem escalar as árvores para atacar, de surpresa, o seu alvo. É. É. Aprendi isso, Naruto. É. Enquanto isso, meu Deus, a habilidade secreta dela é teletransportar. Cadê você? Não tô te vendo. Aqui, ó. Ih, pera. Eu não consigo fazer isso. Como é que faz? Ah, é só você canalizar a sua força interior. E aí sim, você vai se teletransportar. Ih, ah, cara, tá bom. Então é só eu mentalizar e... Tchum! Aí, ó. Ih, eu consegui. Tá vendo? Tulezinha, Titim. Ô, cara, muito maneiro a letra X. Eu acho que foi a minha letra preferida até agora, hein? É, eu também gostei dela. Ela é um... O poderzinho dela é o mais legal que tem. É, ela consegue teletransportar. Olha só, eu consigo ir pra muito longe. Eu consigo subir a montanha e um piscar de olhos. Eu já tô na montanha. Ai, cadê você? Eu fiquei preso. Na montanha. Calma aí, calma aí. Pera aí que eu tô voltando. Pronto. Pronto. Ô, lá vou eu. Uh! Lá vai. Ó, ó, eita, voltei. Pronto, cadê você? Eu? Ih. Já tô aqui, ó. No centro da vila. Rá! Rádio. Ah, nossa, você foi muito rápido. É, eu fui na montanha e voltei, cara. Mas é o seguinte, galera. Agora chegou o momento. Antes, só deixa eu testar pra te bater. E aí? Não senti nada, mas... Nada. Eu não sei se você percebeu, mas a gente tem duas barras de vida. Uh, é mesmo. A letra X, ela é a mais poderosa até agora. Ela tem duas barras de vida, se teletransporta e é extremamente rápida. E agora tá na hora de testar a letra F, Tietinho. Vamos lá. Então, vamos ver como será a letra F em 3, 2, 1... Vamos lá. E... Vai! Coloquei! A letra F tá aqui. Ih, ele não é tão rápida assim. Molezinha. A letra X é bem mais rápida, olha só. Oi, letra F, você não vai me pegar. Lá, 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 lá. É só ficando doido pra trás. Eu tô me transportando, brincando com ela aqui, ó. Uh, bobona. Tadinha, ela vai ficar triste. Ai, ai. Vem cá, F. E agora vamos devorar ele, Tietinho. Vai, mordi. Tô quase terminando de devorar ele. Mordi. Mordi. Tá quase lá. Tá quase lá. Bem. Mas por outro lado, ele é bem forte, né? É, ele é muito poderoso. Eu já tô devorando ele por muito tempo e ele não vai. Cara, ele é muito poderoso. Eu consegui. E assim, ele tem três barras de vida. Ou seja, mano, ele é muito forte. Muito forte mesmo. O que? Três barras? Nossa, isso é muita coisa. Aham, deixa eu te ajudar dando um tapa nela. Uou, boa. Consegui. E agora é só me transformar. E aí? Beleza, você se transformou na letra F, Tietinho. Agora, olha só. Ela tem três corações de vida. E ela dá algum efeito? Que isso? Dá, dá sim. Dá um efeito de Wither. Olha aqui, ó. Nossa, é mesmo? Deixa seu coração todo preto, Rock'n'Roll. É. Ai. Ih, olha aqui. Peraí. Ah, a habilidade é a mesma que a da letra A. Agora eu vou conseguir acertar você. Vem cá. Ah, eu vou pegar você. Aí, ó, consegui. Galera, aparentemente parece que a letra F, ela tem bastante vida, mas eu ainda acho que a letra X é mais poderosa, hein? Ah, eu também achei. O X, ele é bem mais eficiente. Esse aqui não tá com nada. É mesmo, hein? Ele tem um poder repetitivo e se bem que ele pula bem alto, olha só. É mesmo, ele pula muito alto, mas nada se compara à letra X. A letra X consegue se trater e desportar e atacar o alivio quando ele mesmo esperar. Ai, eu vou também desportar. Ah, então galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e mandem aí nos comentários qual foi a sua letra favorita. Qual você achou a letra mais poderosa entre todas? Manda aí que eu quero saber, ok? Então é isso. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho